O Poeta Alberto Raposo Pido Beltá Vares A sua obra poética começou a ser publicada em 1977 com o livro A Procura do Vento num Jardim de Agosto. Teresa Rita Lopes organizou uma série de encontros com poetas na Universidade Nova aqui de Lisboa. Esses encontros foram registados minuto a minuto por câmaras da RTP. Os momentos de Alberto que vão passar agora são exibidos pela primeiríssima vez. Eu saí de Portugal aos 18 anos e não tinha essa coisa fantástica de ter a certeza de que não ia parar com os pés não sei onde a África. Portanto foi mesmo uma opção de sair. E foi uma opção muito precisa. Eu queria estudar pintura. E achava que ia ser pintura. Ia ser célebre. Artista, em todos os casos. Célebre, artista. E todo o meu imaginário andava à roda de facto de tudo isso. Enfer Sur l'aile douce du cri se reflète la lumière comestible du temps. La main transformée en pieuvre remue l'herbe sèche dans le son du matin. Voici le monde féerique des blessures incurables. L'enfer Eu tive quase três anos que não falei uma palavra de português. Por outro lado, havia alguma dificuldade na altura em arranjar livros em português. E o único livro que eu tinha levado em português, são aquelas coisas de coincidência que não existem. As coincidências não existem. Era curiosamente um livro que dois dias depois de eu me ter ido embora foi apreendido pela PIDE. Que era o Pela Estrada Fora do Queiroaco, curiosamente. Tinha acabado de ser traduzido para português. Eu não sabia o que era. Levei aquilo de desenvolver um livro em português. E dois dias depois fui-me embora. E era o único livro que eu tinha que se transformou em uma agenda, em números de telefone, etc. Note para um jornal. Dieu doit ser remplacido rapidamente por poemas, de syllabes sibyllines, de ampoules allumas, de corps palpables, vivants e propres. La douleur de todas as ruas vides. Eu me sens capaz de marchar em português. Eu me sens capaz de marchar em português de esse silence. E da sua simplicidade, da sua clarté, da sua abíme. Eu me sens capaz de terminar com todo esse néante. E de terminar com o mesmo. A douleur de todas as ruas vides. Mas eu me sens capaz de marchar em português. E da sua noite e o rir des cendres. E da sua noite e o rir des cendres. E da sua noite e o des cendres. E da sua vida. E o hasard de la vida. E da sua vida. E da sua chance e as ruas vides. Eu passe a noite presque toujours sur o coté sacré de meu cœur, ou a l'endroit onde a peur a a précaridade de um outro corpo. A douleur de todas as ruas vides. En effet, Mario, on sait que le paradis arrive à Lisbonne sur la frégate d'Alphète. Il suffit de mettre une lune nerveuse en haut du mât et de faire hisser les voiles. Voilà ce qu'il importe de dire. D'ici, personne ne sort sans registre. La douleur de toutes les ruas vides. Je salis mes yeux avec du sang. Il pleut de façon torrentielle. Le film est fini. Nous ne nous connaîtrons jamais. La douleur de toutes les ruas vides. Les poèmes se sont endormis dans l'intranquillité de l'âge. Ils traversent rapidement la perturbation d'un temps chaque jour un peu plus court. Et parfois, je les entends dans la trance de la nuit. Ils m'envahissent d'images, me déchirent les métaphores insidieuses, cochonnes, et je n'écris rien. Le retour à l'écriture est terminé. La vie toute foutue et une âme trouée par une agonie de la taille de cette mer. La douleur de toutes les ruas vides. Quand je reviens à Portugal, on a construire de autre manière, on a rebent de la gramatique, avec la syntaxe, tout. Je pense que le plus fascinant pour moi, la vie de la mort. Le retour à l'écriture est en train de la mort. La mort de l'incendio est en train d'un jour, la mort de l'incendio est en train d'un jour, en avril de 1997. Alberto, il est mort au jour 13 de l'un jour, de 1997. Le poète, deixou uma vasta bibliografia. Muitos dos seus livros foram traduzidos em várias línguas. Na sua obra destacam Sal Suja e No Luminoso Afogado, O Livro dos Regressos e A Seguir o Deserto.